Boa tarde pessoal, semana que passou então teve a posse da nova diretoria da CDL uma assunto importante, temos que destacar e falar aí então assume a presidência a empresária Arlei Cavalletti para o BN então de 18 para os dois próximos anos, 2018 e 2019 e é importante ressaltar que uma coisa chamou atenção na posse foi que ela destacou a necessidade dos empresários se unirem para acharem soluções conjuntas aí para o setor achei muito interessante essa colocação, acho muito importante isso também que essa compreensão e desenvolver essa cultura também de trabalhar junto para ser mais forte então acho que a CDL desenvolve um trabalho muito importante no município vem desenvolvendo um trabalho muito importante também salientar o fato de a CDL ter feito esse ano o Natal para alguns assunto controverso mas para muita gente também uma nova gestão aí que agradou muitas pessoas e eu particularmente na minha opinião acredito que foi positivo também justamente porque traz para o universo aí para a esfera pública a visão e ação do empresário, do setor empresarial que se não for eficiente no dia a dia, se não lidar da melhor maneira possível com o recurso que tem, com o pessoal que tem, enfim, com as ferramentas que dispõe dificilmente vai obter sucesso, êxito naquilo que faz então acho que é positivo a agenda deve estar sendo construída, enfim, nos próximos dias o pessoal deve se posicionar também nesse sentido mas uma notícia importante já que a CDL tem uma atuação efetiva no município frente ao nosso comércio local e diria também regional que é uma atuação efetiva no canal